Os deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência suspende a reunião por... Esta reunião se destina a debater a saúde única e as políticas públicas para os animais e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que todas as reuniões de comissão estão sendo transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa e aos membros dessa comissão, que já está disponível o protocolo eletrônico de proposições pelo Cileges. Estão compondo a mesa a senhora Ana Liz Ferreira Bassos, doutora em Epidemiologia e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos e diretora de Controle Animal do município de Itabirito. E também a senhora Eliana Malta, representando aqui a Rock Bichos. Obrigada. 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 Como autor do requerimento para esta importante audiência, eu quero ressaltar aqui que esta comissão, este deputado, tem viajado para as diversas cidades no estado de Minas Gerais, buscando conscientizar, sensibilizar os gestores públicos municipais da importância de se estabelecer com autonomia em cada cidade uma política pública de proteção aos animais. E o quanto essa política pública e esse trabalho, desenvolvido pelas prefeituras, e aí certamente com o apoio dos governos, aí governo estadual e governo federal, da importância dessas políticas públicas para a prevenção à saúde pública. E este é o tema dessa importante audiência, a saúde única. Nós temos aqui pessoas técnicas que serão capazes de aprofundar neste tema e demonstrar a interligação da saúde humana com a saúde animal e a interdependência entre uma e outra, no termo de saúde única. E aqui nós temos, como palestrante principal, a doutora Ana Liz, uma pessoa que nós respeitamos muito, respeitada em todo o estado de Minas Gerais, pelo Ministério Público, pelo seu trabalho e pela dedicação que a Ana Liz tem com os animais e com os seres humanos. E uma pessoa dotada de capacidade técnica, que desenvolve um excelente trabalho dentro das suas limitações estruturais, mas desenvolve um excelente trabalho no município de Itabirito. Hoje, muito respeitada por todos nós e até pelo Ministério Público. Queríamos muito, Ana Liz, que nós tivéssemos várias, Ana Liz, em todo o estado, não é, Eliana Motto, para que essas pessoas pudessem demonstrar dentro do seu município a importância desse trabalho. Essa é a nossa dificuldade quando rodamos os municípios. Felizmente, nós temos encontrado prefeitos que entendem a necessidade, entendem a importância de se desenvolver uma política pública com relação aos animais, entendem essa vinculação direta com a saúde humana, e têm desenvolvido ações, mesmo que embrionárias, mas têm demonstrado interesse no assunto. Eu vou citar aqui diversas cidades, eu cito hoje a cidade, por exemplo, de Três Corações. Eu tive, há algum tempo, com o prefeito Cláudio, colocando para ele essa importância, levando para ele documentações, estudos científicos, relatos científicos, inclusive, demonstrando ele, e eu tenho falado muito isso aqui, a gente se preocupa muito com a saúde humana quando a gente tem que tratar o controle. Nós passamos por uma epidemia da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e ninguém ainda se atentou, poucos municípios estão preocupados com uma nova epidemia, proveniente de zoonoses, uma delas é a leishmaniose, que está crescendo no estado de Minas Gerais assustadoramente, e depois o que tem se desenvolvido? São ações paliativas, e aí nós vamos perder muito recurso para controlar essa epidemia, recurso público, e o principal, vidas, vidas humanas, de animais humanos e não humanos. Então, o que nós queremos com essa audiência pública é demonstrar que, com vontade política, pode-se fazer muito, com pouco recurso, fazendo trabalho de educação humanitária, que é uma ferramenta de extrema importância e muitas das vezes não requer muito recurso das prefeituras, do governo do estado, e também desenvolver ações. Aqui nós temos exemplos de pessoas que desenvolvem um grande trabalho, conseguem ter uma grande produtividade, por exemplo, no manejo populacional ético, com pouco recurso. Eu passo, quero passar a palavra aqui para a consideração inicial para a nossa querida Eliana Malta, e após essa consideração, eu já passo para a nossa palestrante aqui, doutora Ana Liz, com a palavra Eliana Malta. Boa tarde. Agradeço o convite de ter vindo para participar. E ouvindo o Noraldino falar de endemias, eu me recordo de uma reunião que eu fui há algum tempo atrás, na prefeitura, onde um funcionário me disse que o CCZ existia para o controle de zoonoses humana, exclusivamente para essa finalidade, ou seja, os animais não são a nossa preocupação, os humanos sim. Aí nós citamos para ele. Então, experimenta vir apenas um cão com raiva para a cidade de Belo Horizonte, apenas um. E você vai ter um problema enorme na mão. Se você não se preocupa em olhar o animal como parte desse sistema vivo, dessa comunidade, enquanto você tem epidemias graves, mas não tão graves como a raiva, e não podemos deixar de falar da esporitricose, que está avançando muito, já está no Rio em estados alarmantes, e a gente já está com a preocupação de evitar que isso venha a ser uma epidemia aqui. E eu saí frustrada dessa reunião, porque eu falei, gente, como não preocupar? Quando a gente fala de controle populacional, claro que nós, que somos protetores, nos preocupamos com o sofrimento humano, do animal. Mas a gente pensa, quanto mais ele se tiver ninhadas e ninhadas, sem controle, se eu tenho uma possibilidade de vir um caso que seja de uma epidemia que está, não tem relatos de casos na nossa cidade, tem, às vezes, no entorno, mas mais ligados a morcegos, pelo que eu tenho feito o estudo, mas basta que aconteça um caso, e aí o nosso CCZ vai ter que voltar os olhos para os animais errantes, que são errantes não por culpa deles, mas por omissão do poder público e omissão do tutor que ele já teve um dia. Agradeço e desejo sucesso aí na sua palestra, Annalisa. Muito obrigado, Eliana Molta, e é isso que eu tenho feito. A Eliana Molta foi muito feliz na sua fala, e nessas visitas, são centenas de cidades já visitadas por essa comissão, pelo nosso gabinete, o que eu tenho utilizado, quando eu noto que não há sensibilidade do gestor ou da pasta da saúde ou do próprio gestor municipal com relação aos animais, que não tem essa sensibilidade, que todos nós aqui, nós temos a mesma sensibilidade, uma coisa que nos move é o amor pelos animais, o amor pelo ser vivo, pelo meio ambiente, e o carinho pelos animais. Agora, quando eu vejo que esse gestor, que esse prefeito ou que esse secretário não tem essa sensibilidade, aí nós demonstramos a ele o quanto é importante que as ações sejam desenvolvidas no município para a prevenção da saúde pública, como a Eliana Molta aqui simplificou aqui. Então, esse é o nosso objetivo dessa audiência pública. Passo agora a palavra para a nossa palestrante, nossa amiga, uma pessoa que eu tenho muito orgulho do seu trabalho. Ela pôde... Nós tivemos juntos lá no resgate dos animais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana. A Annalise fez um trabalho fantástico, junto com diversos outros protetores. Nós estivemos lá... Foi no segundo dia, depois do rompimento da barragem, e permanecemos lá por vários dias, não é, Annalise? A Annalise ficou lá, desenvolveu um trabalho, se responsabilizando pelo atendimento a esses animais. E hoje, só para poder dar uma... Atitude de esclarecimento e passar essa informação a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores e a todo o público de Minas Gerais, foi protocolizado hoje um documento, um requerimento, assinado por 60 deputados, solicitando que a Samarco possa assumir uma política pública em defesa dos animais em todas as cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Essa política pública envolvendo a educação humanitária, envolvendo o manejo populacional ético dos cães e gatos nessas cidades e um trabalho efetivo envolvendo o corpo escolar, o corpo docente, os agentes de endemias, a capacitação dos agentes de endemias, os agentes de saúde nessas cidades atingidas. E eu quero dizer o seguinte, a analista aqui do lado, Eliana Malta, é o mínimo, é o mínimo que a Samarco pode fazer para minimizar e para compensar o sofrimento e a morte de centenas e centenas de animais, aí eu vou citar aqui agora, somente, não estou falando nem animais silvestres, não, estou falando animais domésticos. Nós tivemos, em todas as áreas atingidas, foram vários animais, foram vários corpos de animais que nós verificamos. Alguns, nós conseguimos ainda salvar, tivemos o apoio do Corpo de Bombeiro, mas centenas de animais foram mortos. Eu falo mais, foram mortos, alguns deles com sinais claros que agonizaram, porque eles estariam amarrados, não conseguiram fugir da lama, nós presenciamos imagens que são imagens fortes de animais que não conseguiram, que estavam no local fechado e a lama, ele ficou ainda com o focinho para cima, tentando respirar, mas, enfim, não conseguiu sobreviver. Então, isso aqui é o mínimo que a Samarco pode fazer para compensar as centenas de animais que foram mortos pelo rompimento da barragem e o sofrimento de mais uma grande quantidade de animais domésticos, silvestres, animais exóticos, animais de grande porte. Esse aqui é um trabalho efetivo que essa marca deve fazer. Volto a ressaltar, todos os outros danos, Helena Malta, Ana Lissa, todos os outros danos, e eu falo todos os danos, materiais, direitos humanos, ambientais, estão sendo atendidos, não foram resolvidos, mas estão dentro do documento, dentro do TETAC, medidas compensatórias, medidas mitigatórias para compensar os danos. Mas não existem, não existe nesse documento nenhuma medida compensatória que traria um efeito imediato e que tem uma necessidade urgente de ser trabalhado pela Samarco que compense o sofrimento desses animais e a dor dos seus tutores e a morte desses centenas de animais. Então, eu espero que nós já temos um apoio significativo aqui do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Ministério Público. eu estive em reunião com o doutor Romulo, com o doutor Toné, nós mandamos um documento para lá. Já tivemos um documento do Caoma através do doutor Andressa, pedindo o atendimento imediato a esse, solicitando que aí a Fundação Renova atenda esse requerimento. Então, eu espero que esse documento que vai chegar à Fundação ou à Samarco, porque primeiro era a Samarco e depois foi a Fundação Renova que foi responsável por isso. Nós não queremos saber quem vai fazer. Nós precisamos é que essa ação seja desenvolvida. Então, eu queria deixar esse recado. Eu passo agora a palavra à doutora Ana Liz para fazer a sua importante explanação e para palestrar sobre saúde única. muito bem-vinda, seja muito bem-vinda Ana Liz e a palavra está com você. Obrigada, Noraldino. Boa tarde a todos. Obrigada pelas suas palavras e gostaria de falar que realmente agora vai fazer cinco anos, já cinco faz, dois anos, e a gente estava falando que a gente não teria conseguido fazer tudo o que a gente fez lá em Mariana se não fosse o apoio, porque realmente você não é um político que fala, não, você é um político que faz, não é porque a gente está aqui não, mas realmente você faz pelos animais e foram muitos problemas que a gente teve, mas uma vez obrigado em nome dos voluntários, dos animais, que foi muito importante. Inclusive, no início da semana teve um possível, como todo mundo começou a falar, um possível rompimento em Congonhas, eu já rapidamente conversei com a Carla, eu falei, Carla, e agora? Vamos ter que ir para lá? Vamos ligar para o Noraldino, já pensamos. e aí da necessidade da gente ter um comitê mesmo para essas tragédias, porque, infelizmente, nós brasileiros trabalhamos só apagando fogo e a gente tem que prevenir. Vê aí no Japão uma criancinha pequenininha e já sabe que, se eu ouvir um sinal, ela tem que correr para um abrigo. então, as nossas comunidades, ao entorno, principalmente, inclusive, eu sou de Itabirito, é uma região mineradora, a própria minha cidade, algumas regiões, se romper lá a barragem do Pico, a gente está perdido, então, a gente precisa, é um assunto que a gente depois vamos ter esse comitê de pessoas voluntárias para que a gente possa evitar o que aconteceu lá em Mariana. mas eu estou muito feliz de poder falar de saúde única, eu já estou no serviço público desde 2005, e, quando eu cheguei, realmente, quando a gente, primeiro animal, de rua, para variar, um cão, que estava machucado, aí ligaram lá na vigilância e, simplesmente, a prefeitura falou que não fazia nada, então, eu fiquei muito indignada, eu falei, não, eu sou médica veterinária, eu não posso deixar um animal sofrendo, e, durante esse primeiro ano, a gente não pôde fazer muita coisa pelos animais, eu me lembro desse número muito significativo que a gente teve que recolher 20 animais das ruas e, todos os 20, eu tive que fazer eutanásia, porque a gente recolheu porque eles estavam em situação precária, aqueles, mais ou menos, a gente conseguia com o apoio de uma protetora, sempre tem o papel da proteção, eu falo que não existe controle populacional, o serviço público não sabe trabalhar, não pode trabalhar em parceria com a comunidade e com a proteção animal, não existe, não é? E, a partir daí, eu fui ficando muito com essa inquietude, o que eu posso fazer, então, para melhorar a vida desses animais, e fiquei muito triste porque eu fui até a secretarista do alto de saúde, e, quando eu falei um pouco das minhas ideias de mudança, simplesmente, eles falaram quase que eu estava louca e que era coisa de protetora mesmo, e eu sou uma veterinária ética, eu não sou uma protetora, eu não preciso ser titular protetora, eu estudei para salvar os animais, de todas as formas, e aí eu fui preciso ir para São Paulo, eu lembro que, em 2006, teve o primeiro fórum de controle de populações, e lá, então, vai, não quer dar o comando? Ah, foi. Eu conheci, então, a Vânia Nunes e a Rita Garcia, e que elas tinham, simplesmente, dois anos que elas tinham montado, então, uma ONG, chamada ITEC, Instituto Técnico de Educação e Controle Animal, que foram médicas veterinárias, que foram médicas veterinárias, que estão aí há uma década antes de mim no serviço público, que realmente, quando chegaram, sentiram a mesma tristeza do que eu. Então, elas montaram esse instituto, essa ONG, que é composta por veterinários da América Latina, e que tem o objetivo de formar pessoas com outra visão de humanizar serviços, principalmente serviços de controle de zoonoses, para fazer diferente, para pensar no animal, também. E não só no animal, mas como também no ambiente, na saúde das populações, não só a saúde humana. E, a partir daí, eu fiquei apaixonada pelo trabalho deles e vim acompanhando, então, o ITEC, teve o primeiro fórum, o segundo, até em 2009, quando a gente fez o primeiro curso de medicina veterinária do coletivo, que é uma área da veterinária que estuda principalmente a saúde dos animais abandonados, e que, então, em 2011, eu fui convidada para participar do ITEC, e hoje eu tenho muito orgulho. E eu falo que o médico veterinário é o ator principal para mudar a vida desses animais. Então, o Itabirito, hoje, tem um trabalho que é referência, porque eu fiz, eu mostrei para os meus gestores que é possível fazer a diferença. Então, hoje a gente tem que correr atrás, hoje os médicos veterinários, as escolas de veterinário, elas já estão formando um aluno com uma visão bem diferente, isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Mas, o ITEC, principalmente, ele está querendo formar novos médicos veterinários e capacitar esses médicos veterinários. Então, o nosso, desculpa, o nosso cargo-chefe, o nosso curso, que o objetivo nosso é a capacitação, é o curso de formação de oficiais de controle animal, conhecido como FOCA. E esse curso é um curso de 40 horas, não é um curso barato, mas é um curso principalmente para a prefeitura, que tem em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 por participante, se for pensar isso para a prefeitura, não é caro, mas é que é um curso transformador, é um curso que muda mesmo, a gente chega de ter, nós temos já 39 cursos, já demos curso em Teresina, no Rio Grande do Sul, então, de norte a sul, onde a gente conseguiu mudar oficiais, agentes de endemias, que eram aqueles verdadeiros laçadores, inclusive na Paraíba, hoje, que é um dos nossos capacitadores, que não são médicos veterinários, mas também os oficiais de controle animal, eles dão um curso, ele andava até armado para pegar animais, então, ele foi completamente transformado, porque a gente mostra uma nova realidade e mostra que é possível fazer diferente, então, a gente já está lutando junto com o GDF para poder trazer esse curso o quanto antes aqui, Belo Horizonte já foi, em 2008, teve o curso FOCA, uma vez só, existem lá, se você chega lá no CCZ, você ainda encontra alguns agentes de endemias com o culete do FOCA, mas a gente está correndo atrás com essa crise como mais difícil, mas quanto antes a gente poder trazer e capacitar Minas todo por meio do FOCA. E também a gente tem as conferências de medicina veterinária do coletivo, que foram realizadas aqui, as conferências eram de anuais, mas devido a dificuldade nossa, agora é um ano sim, um ano não, mas a gente conseguiu realizar aqui no ano de 2015, 2014, 2015, inclusive com o apoio da comissão aqui, nos dois anos a gente teve o apoio. E agora o último evento que nós fizemos e que é importante, que o Noraldino falou, porque o ITEC hoje tem um termo de cooperação técnica com o GDF, então eu estou sempre lá no GDF, a doutora Luciana, a Anelisa, principalmente, estão sempre me ligando como fazer, e elas viram a necessidade de capacitar os gestores para implantar e para fazer valer a lei 21.970. Então nós fizemos agora no final de setembro em Formiga, para a regional ali de Divinópolis, é o primeiro curso oficina para a implantação do manejo ético de cães e gatos, e que a gente pôde ver o quão as pessoas estão necessitadas de informação de como fazer. A doutora Luciana conseguiu assinar 17, 17 prefeitos assinaram táxis para promover a melhoria, mas as pessoas não sabem como fazer. Então a gente realmente tem muitos serviços, as pessoas precisam. que, como falou, simplesmente a educação humanitária, uma ação que é barata, as pessoas não sabem como começar, e a ação transformadora, a base de tudo. Entrando, então, o ITEC, como eu falei, a gente corre atrás da saúde única, a saúde única nada mais é que a ligação entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente. porque não tem jeito de promover a saúde dos humanos se eu não promover a saúde do ambiente onde ele vive e a saúde dos animais que ele convive. Porque hoje a gente fala, nós temos uma família multiespécie. As pessoas, estão aí nas revistas, existem mais cães e gatos do que crianças. As pessoas estão optando por ter mais, não querem filhos. Eu mesma, eu brinco, eu só tenho piludo, eu não tenho filhos. Então, assim, se eu não estou, moro com, eu durmo com o meu cachorro e ele não é saudável, eu não vou ter saúde. E isso, infelizmente, o Ministério da Saúde ainda não enxerga. Porque o One Health, a gente pode ver na internet, só digitar, você tem lá diversas abordagens. Essa abordagem, ela já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização, e é o Mundial de Saúde Animal. Então, já estão sendo considerados o CDC, que é um centro de estudos nos Estados Unidos, referência para controle de epizotias, brisonoses. Todos já reconhecem. Então, como o Ministério da Saúde, ele não quer reconhecer e não quer mudar a cabeça, principalmente dos técnicos, que ficam lá por detrás das mesas, e não vão mudar essa abordagem. eles simplesmente nos falam que não podemos gastar dinheiro com a saúde animal. Mas não adianta nada, está aí a leishmaniose para provar que eu não estou gastando, investindo na saúde dos animais, e realmente está crescendo, é preocupante. Hoje de manhã, eu estava no Estado conversando sobre leishmania, e, assim, eu vou lá para discutir algumas questões, que eu preciso de alguns, nem insumos, que Itabirito não depende do Estado. Itabirito tem recurso para ser um município minerador, mas, assim, o quão é o desinteresse e a informação também. Eles ficaram, eu brinco que é no tempo do Onça, os antigos técnicos da Funasa, e, assim, eu tento, tento melhorar dentro da minha gerência, e eu ainda sou mal vista por querer implantar questões que mostrem isso. Então, os médicos já estão vendo que é possível, porque muitas doenças, nós estamos vendo aí, como o Noraldino falou, a febre amarela, agora mesmo a Vânia Nunes, que é de São Paulo, está lá com 40 macacos positivos para a febre amarela, todo mundo louco fazendo vacinação. Esses animais servem como sentinelas, agora são os animais, daqui a pouco são as pessoas morrendo de febre amarela. Então, as epidemias vêm novas, são as anoses, principalmente, reemergentes, que a gente achou que elas estavam controladas, e elas não estão. E hoje, quando todo mundo viajando, é fácil ir para um lado e para o outro, isso está cada vez pior. A cada dia, a gente está tendo de novo essas doenças aparecendo, e a gente não sabendo como fazer. Por quê? Porque a gente não fez uma prevenção adequada. A gente não conseguiu fazer um controle populacional ético, porque só matar nunca resolveu. E agora, inclusive, hoje eu fui para pegar o teste de leishmania, porque o Estado fala que tem que matar cachorro, mas não dá nem condições de a gente fazer exames. Então, por isso que está desse jeito. É uma vergonha mesmo. Eu posso falar que estou dentro do sistema e a coisa não funciona. E aí eu fui no município, que não cabe falar o nome, mas eles me falaram que eles não estão nem podendo fazer o tanás dos animais porque o Ministério Público entrou a contar que eles vão ter que rever tudo. Que bom que existe o Ministério Público. Que bom. E que não tem nenhum veterinário que quer ir para o município. Primeiro que eles pagam mal e que o município só tem que matar cachorro. Então, por isso que eu falo. Porque muito colega nosso também aceita condições de tratar os animais realmente como coisa sem questão nem ética mesmo, que cabe aí entregá-lo no nosso conselho para ele que sofre um processo. Porque passa também pela nossa profissão. Nós somos culpados dessas políticas voltadas para os animais estarem do jeito que estão. Sem pensar que a gente tem que ter essa saúde. Pensar que, se eu não tiver um controle do ambiente, eu nunca vou ter. Eu trouxe aqui um termo novo dentro dessa abordagem da saúde única, que é a zobicuidade, que hoje eu achei muito bacana, que já propõe uma abordagem integrada e interdisciplinar para a saúde física e comportamental dos homens e animais, baseado na ciência médica e veterinária para discussões colaborativas sobre a doença em comum e transtorno de pacientes e animais humanos. Então, a gente brinca que dentro da saúde o médico era o todo poderoso. E até é, porque para a hora de receber eles ganham muito mais do que a gente. Nós ficamos os médicos lá em cima e nós, veterinários, dentistas, fisioterapeutas. E hoje os médicos estão vendo a necessidade de aprender com o médico veterinário como tratar também esses pacientes. Então, isso é muito importante. Então, além de ver que a saúde do animal é importante para ter a saúde humana, eles já estão entendendo que é importante a gente trocar esses conhecimentos. E a medicina veterinária hoje, numa clínica, ela está muito avançada também, evoluiu demais, isso é muito bom. Infelizmente, a maioria dos nossos cães, gatos, abandonados, animais em geral, eles não têm acesso. Mas que bom que quem pode, hoje você tem UTI para animais, que bom, precisa disso mesmo, a gente tem que evoluir. Então, é mais um motivo, as ubiquidades, é um termo novo, mas que está despontâneo que está ajudando a gente a mostrar o quão importante a gente cuidar da saúde dos animais. Nós temos a medicina da conservação, que estuda os patógenos que estão no meio ambiente, para quê? Para ter a saúde do ambiente onde as espécies vivem. Que é importante, nós temos muitas espécies ameaçadas, e que com a extinção dessas espécies, a gente também, no futuro, eu acho que não vai ser muito longe, a gente pode estar colocando em risco as nossas espécies também, desenvolvendo patógenos aí, que depois a gente não vai ter condições de acabar com eles, não vai haver antibiótico, não vai haver remédio que a gente possa curar. Então, precisa entender de cuidar da saúde desse ambiente. A terra está ameaçada, gente. Eu acho que do jeito que está, eu ainda falo, brinco, ainda bem que eu não tenho filho, porque eu não sei que terra, que mundo que nossos filhos vão ver daqui a um tempo. Isso não está longe, não, porque a água está acabando também. E sem água não há dinheiro que compre. Nós temos também a medicina veterinária da conservação, que é um tema muito importante. Temos aí o ECOAS, que é um grupo de estudo de epidemiologia de doenças de animais silvestres, que é exatamente, além de preservar as espécies, estão estudando essas doenças, como prevenir, como fazer vigilância, para que cada vez menos elas cheguem aos homens, seja, chegam aos animais. Então, aqui, eu falei que aqui é distante, eu não trouxe óculos para longe, mas, como eu já conheço bem, é que fala, que sociedade a gente quer, a gente quer uma sociedade que preocupe com crianças, com os idosos, com as mulheres, e que preocupe com os animais também. A gente está em um outro momento, questão da ética, as pessoas não aceitam, e que bom que existe a proteção. Eu falo que tudo que aconteceu onde nós chegamos foi graças aos protetores, que levantaram a bandeira a primeira vez, que pensaram de uma outra maneira, e que estão direcionando as pessoas para pensar de um outro olhar e ver que os animais são importantes, importantes para a nossa saúde. Quando a gente fala em saúde única, é importante que a gente tenha que trabalhar com a multidisciplinaridade e intersetoralidade. Não adianta eu querer, eu, médica veterinária, trabalhar sozinha. Eu tenho que trabalhar com o médico, eu tenho que trabalhar com o dentista, porque, às vezes, é o dentista que vai levantar uma questão, que vai chegar até os animais, que vai chegar a mim, e a gente vai resolver esse problema juntos. Então, o médico veterinário, hoje, ele tem uma visão ampla. Por, como a colega falou, por pensar, muito tempo a gente falar que a gente tinha que preocupar com a saúde dos animais para garantir a saúde do homem, a gente tem que ter esse olhar amplo, eu tenho que pensar no todo. Então, eu tenho que ter essa capacidade de trabalhar em equipe para eu conseguir a saúde única. Eu tenho que trabalhar com o médico, com o biólogo, com o assistente social. Eu tenho que estar junto. E, para isso também... Opa! Eu tenho que estar integrado. E, hoje, desde 2011, que o médico veterinário foi incluído no núcleo de apoio à saúde da família, porque, dentro da saúde pública, o Sistema Único da Saúde, ele tem aquela equipe da saúde da família, que, geralmente, está lá na Unidade Básica de Saúde, que é, basicamente, o enfermeiro, o dentista e o médico, e os agentes comunitários. Ele tem, agora, o núcleo de apoio à família, que são profissionais que vêm dar apoio às várias demandas que a sociedade tem. Então, quando nós fomos incluídos no NASF, isso trouxe muitas vantagens. Então, o Itabirito tem o NASF. A gente conseguiu manter uma veterinária durante dois anos nesse núcleo. Infelizmente, que, depois, com a crise, a gente teve que ter cortes. Então, infelizmente, a veterinária saiu. Mas, inclusive, eu falo que foi por incompetência dela, porque quem vai decidir qual profissional eu coloco no NASF é o gestor. Não é o Ministério da Saúde, não é a Secretaria Estadual de Saúde. E, hoje, a gente tem uma carta na manga, nós, veterinários, porque qual é o maior problema que nós estamos tendo? É a dengue, é a chikungunya, zika vírus, é a leishmania. E quem é o profissional que faz esse controle, que é o responsável? Somos nós, médicos veterinários. Então, o poder de argumentação nosso é esse. Porque, se as pessoas vão pedir, qual profissional que as pessoas querem que são imediatistas? É mais médicos. Eu até brinco, não é o programa que traz os cubanos, que, inclusive, eu sou super a favor, porque, realmente, a gente precisa de mais médicos humanizados, não são esses médicos, porque muitos médicos não têm a linha, o perfil de estar trabalhando com o médico da família. Mas as pessoas pensam em cuidar da saúde delas. Se as pessoas não sabem, o imprimente brasileiro é muito ignorante a respeito, porque o SUS, a base do SUS é a prevenção, é a vigilância. E o que faz? Gasta muito dinheiro curando as pessoas. E prevenir é muito mais barato do que remediar. Então, nós temos que ter esse argumento. Por isso que eu falo que a gente tem que empoderar o médico veterinário para ele argumentar e mostrar para o gestor o quão é importante. Então, hoje, em Itabirito, eu não faço parte do NASF, mas eu participo de todas as reuniões e todo e qualquer problema que eu tenho na comunidade, eu levo junto aos meus colegas. E eles agora já sentem falta. Eu tive que afastar um pouco por causa de campanha de vacinação de cães e gatos. Eles já me ligam. Ah, na casa da senhora tem um cachorro, que não sei o quê. E já não é. Quando eu entrei lá, vai cuidar dos cachorrinhos? Que antipatia que me dá quando eles falam assim. Agora eles já veem que eu estou cuidando do ambiente e de todos os animais que estão naquele ambiente. Então, eles agora já nos solicitam. Veio a nossa presença. Já sabem o que é trabalhar. E é muito legal. Então, é uma grande arma, é uma ação de saúde única em prol dos animais. É esse o NASF. Mesmo que não tenha o veterinário, o profissional que está na vigilância, geralmente que o veterinário se enquadra na vigilância ambiental, até abri um parênteses, até um tempo atrás, era zoonose. Hoje não tem departamento de zoonose, gente. Mudou. É a vigilância ambiental. O próprio Ministério da Saúde já está entendendo que temos que vigiar o ambiente, e o animal faz parte do ambiente, para que tenhamos saúde. Então, aqui a gente mostra o quão importante, quando o veterinário foi para o NASF, muitas pessoas acharam que o veterinário ia fazer consultas a animais. E não é isso. A unidade básica, ela trabalha principalmente com a prevenção. Não é o especialista, mas o médico veterinário pode, sim, orientar a população quanto a vermifugação, controle de pulgas e carrapatos. Porque muitos parasitas são zoonoses. A gente troca com os nossos animais. Então, eu preciso orientar as pessoas, principalmente aquelas que dormem com o animal na cama, que ele precisa ser vermifugado, que ele tem que fazer o controle, que o excesso de pulga no animal pode causar alergia para ele, para uma criança, caso esteja junto. Então, esses cuidados, a importância da vacinação, não só da antirrápica, do controle, da prevenção da leishmania. Então, quando a gente aproxima, isso no SUS é muito bacana, porque é o território. Eu conheço o meu território, eu conheço a família, e hoje o agente comunitário conhece os animais daquela família. E, se o animal não está bem, ele vai falar e chega até mim. Olha, vai naquela casa, porque lá os cachorros não estão bem. E, com certeza, se eles não melhorarem, a família também pode ter problema. Então, é muito importante. A questão dos acumuladores. Em Itabirito, a gente conseguiu dar um passo muito importante com essa parceria de estar trabalhando no NASF. Porque o problema dos acumuladores não é um problema do médico veterinário. É, principalmente, um problema do psicólogo, um problema do assistente social, que está ali no NASF, que é um problema multifatorial. E a resolução dele também vai ser ampla. Vai ser vários profissionais. É de difícil resolução. Mas, quando eu encontro esses casos, eu tenho que trabalhar em equipe. Eu tenho que pensar na saúde de todo mundo. Porque, mesmo que o acumulador não acumule cães e gatos, ele acumula coisa. Então, ele vai acumular baratas, roedores, que trazem doença para nós também. A questão da pecuária, a gente vê muito aí. Aqui a gente tem os carroceiros, que a gente pensa muito, principalmente, em maus tratos. Em Itabirito, que bom, eu não tenho carroceiro, mas as pessoas querem criar cavalos. Só que os cavalos não são vermifugados, não são vacinados para raiva, que é um outro problema. A gente não tem raiva de cães e gatos, mas a gente tem raiva em herbívoros. Eu tenho vários casos em raiva em bovinos, ovinos, em equinos no município, e ninguém fala em vaciná-los. Então, a gente tem que pensar. E lá eles criam um cavalo, às vezes, dentro de casa. Eu fui atender um cavalo que ficava dentro do quarto com o moço, que é o amigo dele. Não era tanto que esse problema de maus tratos, mas é o companheiro. Então, eu preciso pensar. E aí cai de novo. É só problema da saúde? Ou a Secretaria de Agropecuária tem alguma coisa a ver com isso? O IMA? E eles não entendem, gente. Então, o que eu fui? Eu sou muito tupetuda no meu município, eu sou empoderada e o que eu acho que tem que ser feito eu vou. Então, eu fui até o prefeito e falei, olha, prefeito, você fica reclamando que os cavalos estão com menos jardins. Estabirita é uma cidade muito arrumada, os jardins lindos. O prefeito fica danado, dá vida, que os cavalos vão lá e comem as florzinhas todas, com toda razão. Compra mudas caras, mantém, vai lá o cavalo que o povo solta. Igual cachorro, não tem responsabilidade. Aí ele sempre chama, analisa lá por causa do cavalo. Eu falei, por que o problema é só meu? Quem tem que ter registro desses animais é o IMA e a agropecuária? E o secretário de agropecuária acha que não. Então, ele voltou, já está marcada uma reunião com o veterinário do IMA, com o agropecuário, para quê? Para decidir, porque é um problema que nós temos que resolver junto, meio ambiente, agropecuária e saúde. Não tem outra forma. Quem vai registrar esses animais? É a agropecuária, não é a nozonose. Infelizmente, os animais, eles ficam, falam que é no limbo. Na hora de registrar, de ter responsabilidade, ninguém quer. Mas, na hora que vêm os problemas, o problema é nosso. A causa do problema é do tutor irresponsável, mas o problema é da prefeitura, nós temos que resolver junto. E que bom que eu tenho gestores que já foram comovidos, mas eles eram assim? Não. Eu os tornei assim, eu mostrei a importância. Então, de novo, o técnico veterinário, ele tem que saber o seu papel, senão o gestor não vai saber nunca, o gestor vai querer se esquivar, porque as demandas são múltiplas, o recurso está escasso, então a gente tem que mostrar essa importância. A questão dos posicionamentos atuais, bem-estar animal, guarda responsável, manejo populacional, sustentabilidade, a globalização, a interação de profissionais autônomos, isso é muito importante. O veterinário clínico, ele é um ator também importante, porque ele também trata da saúde única. Eu nem gosto mais de falar saúde pública, mas a partir do momento que ele tem um cão com leishmania, ele tem um cão que está com parasitose, que pode que é uma zoonose, se ele não alertar para o tutor, ele está sendo irresponsável. Então, a gente tem que atrapalhar em parceria. Os veterinários não notificam doença. Lá em Tabirito eu já consegui. Hoje, qualquer caso, por outro caso, meus colegas têm na clínica, eles ligam para mim, para a gente fazer ir até a cidade. Ainda está perfeito? Não, é uma sementinha. Mas eles já entenderam. Senão, eles estão negligenciando também o paciente e o tutor. Eles têm responsabilidade. A proteção animal, a gente não sabe trabalhar sozinho. De novo, a aceitação de um sistema composto por animais não humanos, a família multispécie. Integração com o serviço de atenção à família, como falei, a importância de estar trabalhando junto com outros profissionais, institucionais, o NASF, elaboração de leis, cooperação entre instituições governamentais e não, subvenção para programas e serviços, o Ministério Público está aí, pelo meio ambiente. Eles falam, a ação de saúde animal é o meio ambiente, concordo. Mas a saúde tem muitas diretrizes. Então, a gente não pode simplesmente julgar as coisas do meio ambiente. Nós, da saúde, por mais ruim que possa parecer, nós temos o know-how de fazer programas com diretrizes. O ambiente tem que ser parceiro. E, se eu conseguir, hoje eu trabalho, sou super próxima dos médicos veterinários, e biólogos trabalham no meio ambiente. Sem eles, a gente não consegue. Porque, se tem um animal que se veste, eu levo o biólogo junto comigo para a gente avaliar. Não dá para trabalhar sozinho. Eu não sei tudo. Então, a gente tem que ir trabalhando junto. E o meio ambiente pode conseguir medidas pelo Ministério Público, de medidas compensatórias. A saúde, não. Então, tem aí. E o Ministério Público, eu fico vendo com a doutora Luciana Noraldini, sempre vai falar, recurso tem. Então, está bom. Ideias nós temos. Então, vamos correr atrás. Porque, realmente, município que... Aliás, o Ministério Público tem sido um braço da defesa dos animais no Estado de Minas Gerais, não é, doutora Alice? Eu fico pensando, não fosse o Ministério Público e sua determinação em desenvolver ações, em ações, tanto no campo judicial, quanto com apoio. São vários municípios que têm recebido recurso do Ministério Público para desenvolver ações em prol dos animais. Inclusive, a Polícia Ambiental recebeu agora vários milhões de reais provenientes do Ministério Público. Pois é, isso é maravilhoso. E, assim, Minas tem o GEDEF. São Paulo mesmo, que sempre sai na frente, a Vânia, a Rita falam, aqui não tem o GEDEF. Elas estão cada vez mais encantadas. E tem a doutora Luciana à frente, que é a que veste realmente a camisa. Então, nós temos que aproveitar essa parceria. Então, são esses desafios que a gente, às vezes, fica ah, não conseguimos fazer lá. Por isso que a gente tem que fazer chegar essas informações, tem que capacitar aqueles municípios menores. Nessa capacitação em Formiga, me deparei com municípios de 3.500 habitantes, cheio de dificuldade. Falei, gente, a população é mínima, dá para fazer um monte de coisa, mas não tem conhecimento. Então, a gente precisa realmente levar esse conhecimento, essa transformação que a gente está vivenciando agora, atualmente. Travou de novo. Foi. Então, opa, é importante essa abordagem da saúde única para a gente enfrentar, então, as zoonoses, que é aquilo que eu falei. As zoonoses estão aí das doenças infecciosas, 60% são zoonoses, elas originam na interface homem-animal. Então, mais um motivo, é importante, eu preciso cuidar da saúde do animal, eu preciso controlar a população animal de forma ética, não matando como foi feito há muito tempo atrás, que isso não levou a gente em lugar nenhum. porque a gente, para prevenir uma zoonose, uma vigilância, a gente tem lá a base educação e saúde, que vamos reconhecer como educação humanitária hoje, que é a base, é barato, às vezes o município não tem nada, mas tem um técnico vocacionado que quer fazer, ele vai para as escolas, ele vai capacitar professores, ele vai motivar crianças. Uma outra maneira, a vacinação animal, a gente tem hoje a vacinação antirrápica, nós conseguimos controlar a raiva de cães e gatos, e nos humanos, quando fazendo vacinação, gente, olha que beleza, que bom, nós estamos aí, a gente tem vacina para leishmania, ainda é uma realidade ainda distante, principalmente por causa da logística, mas a gente tem que pensar nisso como norte, sim, e principalmente o manejo ambiental, que não pode ser confundido com a ação do meio ambiente, de limpeza, mas a gente tem que fazer, e o Estado, o Ministério da Saúde não sabe o que é isso, a leishmania, a gente tem que fazer o manejo ambiental, inclusive nessa capacitação, veio o município de Alpinópolis, que eu achei que era Alvinópolis, que é perto de Ponte Nova, não, é Alpinópolis, perto de Passos, fez um trabalho maravilhoso, que inclusive depois eu posso divulgar, quando for falar de leishmania, conseguiu diminuir o número de leishmaniose humana, fazendo basicamente manejo ambiental, gente. Por que o Estado não faz? É possível, é trabalhoso, mas é possível fazer. E por que a gente não usa? Por que o Estado não trabalha com isso? E o controle, mostrando lá que é vacinação em massa, de animais domiciliados e não, e recolhimento de animais nas ruas, e recolhimento seletivo, que é o que prega o manejo populacional. Eu tenho que ter esse controle. Eu não consigo controlar nenhuma zoonose. Não existe controle de zoonose sem controle animal, sem saúde única, sem que eu faça ações de saúde na população animal que está transmitindo essa zoonose. Annalise, só um momento. Quando você fala no recolhimento do animal, ele é recolhido pelo poder público e... Então, aqui não é o foco... Só pedir, Eliana Malta, só antes da senhora fazer a intervenção, fala comigo, só para a gente, porque as pessoas não estão ouvindo. Então, a doutora Eliana Malta fez uma indagação aqui, importante essas colocações, até na hora, porque, às vezes, a mesma dúvida é a dúvida do ouvinte, de quem está escutando essa palestra. Então, a doutora Annalise vai fazer essa resposta. Então, quando eu falo de recolhimento, porque no próprio... tem aquela... Eu até coloco no finalzinho a nossa portaria fatídica 1138, que saiu em 2014, falando o que as zoonoses, as unidades de vigilância zoonoses podiam fazer ou não. E aí eles mandam recolher o animal que é potencialmente zoonótico. E a gente até brinca, porque não está escrito tem zoonoses, não é? E aí nós vamos recolher o animal que está em risco e vamos ver se ele tem zoonoses. Quem são animais em risco? É o animal atropelado, o animal que foi envenenado ou foi intoxicado porque comeu um lixo. Uma fêmea no si, o animal em risco porque ela pode gerar mais filhotes, ninhada, o animal agressor. Então, esses são animais que devem ser recolhidos, sim, pelo serviço público. Isso não pode colocar nas costas das ongs, porque é caro manter o animal. Eu sei quanto de dinheiro nós gastamos lá no abrigo. E aí, a partir daí, tem que fazer, então, a triagem, se ele tem leishmania, se é um animal para raiva, ele tem que ficar em observação. E, se ele não tem, ele deve ser castrado e colocado para adoção. Às vezes, nós, a gente não tem um centro cirúrgico, não tem uma UTI. Muitas vezes, a gente recolhe um animal cheio de fraturas que é feita a eutanásia dele, sim, por causa do sofrimento. Nós, veterinários, podemos fazer isso. Mas isso requer, então, um lar temporário público. Um lar temporário público, ou, então, em parceria. Porque, hoje, eu sou contra, o Ministério Público também já chegou à conclusão que ficar construindo abrigos é incentivar o abandono. Então, eu tenho que ter parceria com clínicas veterinárias e protetores que podem dar o lar temporário, o veterinário cuidar, ressocializar esse animal, se for possível, e colocá-lo para adoção o quanto antes. Aliás, só fazer uma ressalva aqui. Tem vários consórcios, várias prefeituras que, entrando em contato com o nosso gabinete, com a comissão, com o interesse de construir consórcios de canis e abrigos públicos, pensando que essa seria a solução para os problemas. Então, nós temos trabalhado de forma árdua para demonstrar a esses gestores, a esses consórcios, que essa ação não traz nenhum resultado. Pelo contrário, é um risco muito grande, porque vai haver um acúmulo de animais, e quanto mais recolhe, mais quanto mais recolhe, mais interesse de serem, de todos serem recolhidos, o interesse é maior, e a cabra, no final das contas, é mais um abrigo superlotado e que contribui também para o aumento dos animais em situação de rua, uma vez que aqueles animais que ocupam aqueles ambientes anteriormente ocupados por aqueles animais que foram recolhidos, não é, doutora Liniz, eles têm um potencial de procreação muito maior. Então, além de não contribuir para a solução, há uma condenação eterna desses animais para o sofrimento, porque são animais que viviam em situação de rua, às vezes até animais comunitários, que passaram a viver, viviam livres, passaram a viver confinados, 10, 15 animais em um local de 5 metros quadrados, 6 metros quadrados, e aí a gente não precisa descrever qual que é a realidade, quanto que esses animais sofrem até a morte, causado por diversas ações, ou por contaminação, ou por ficarem doentes, ou até um se alimentando do outro, como nós já vimos em diversos abrigos públicos. Eu quero dizer que grande parte, eu posso dizer 90% dos abrigos públicos que nós visitamos são locais de condenação eterna desses animais aos sofrimentos, sem condições nenhuma de permanecer da forma como estão. E aí vem algumas pessoas com a ideia de ampliar isso aí. Aliás, coloque-se em risco, porque um consórcio, após a dissolução desse consórcio, quem ficaria responsável por esses animais? Quem arcaria com esse custo? Para onde seriam feitos esses animais? Então, muito mais eficaz seriam ações por parte desses consórcios, como a nossa analista, nossa palestrante hoje está falando, a educação humanitária, é uma ação do consórcio para o manejo profissional ético, para a vacinação, para a educação, para a capacitação dos educadores, dos agentes de endemias, a limpeza ambiental. Então, isso é bom que seja claro, desculpe a intervenção, Annalise, mas é porque foram muitas ações e muitas solicitações que o nosso gabinete recebeu de apoio para a construção desses equipamentos que trouxe para nós um alerta sobre a falta de capacidade técnica, de conhecimento técnico das gestões públicas nas soluções desses problemas. Então, essa audiência pública serve para que os gestores, os responsáveis pelas respectivas áreas, à população de um modo geral, os protetores dos animais, enfim, ou até para a população possa ter uma visão, como nós falamos aqui, já que você não tem essa afinidade com os animais, tenha o amor próprio e tenha uma preocupação com a sua cidade, com o seu semelhante. Então, essa audiência serve para isso, para sensibilizar as pessoas, ela vai ser amplamente divulgada do que é necessário para que nós possamos mudar essa realidade com o menor custo possível. Só fiz essa intervenção, então, pode continuar com a sua palestra, Ana Lice. É muito importante essa questão, porque nesses 17 táxis que eu falei que essas prefeituras assinaram com o GDF, a doutora Luciana me ligou falando o que eu vou recomendar, porque até então no TAC, quando tivesse que ter um abrigo ou melhorar, qual era a referência? E pelo Ministério da Saúde, a última referência que tem, um pouco melhor, mas nem fala em centro de castração, era do Instituto Pasteur. E aí a Luciana falou qual a referência que nós temos no país? Eu falei, infelizmente, não temos. Então, nós fizemos uma oficina no dia 28, um dia antes da oficina em Formiga, que o objetivo foi até realizado entre o ITEC, o GDF, a UFMG e alguns médicos veterinários, inclusive o pessoal do CCZ aqui, de propor um modelo para ficar para o Estado e também para o país de construção. E aí a gente chegou, vai sair o modelo até no final do ano, que a gente vai chamar não é de UVZ, CCZ, vai ser um centro de adoção, de acolhimento, adoção e castração, onde o objetivo maior é investir dinheiro na castração. E a educação vai estar junto, o controle de zoonoses. Mas que a gente tenha um mínimo de baias de recinto para animais, para esses que passam, para animais que a gente recolhe na rua e precisa castrar, porque a gente não pode pegar o animal, castrar hoje e devolver. Eles precisam de dez dias para recuperar, tirar os pontos. Então, é um centro que tem um número mínimo de baias em canis e gatis, mas que ele seja principalmente para divulgar a adoção. Então, cidades que tenham condições de construir, eles vão pensar em gastar o mínimo possível, o coração desse local é o centro de castração, e o mínimo de baias possível, incentivando. Então, vai sair uma orientação técnica pelo GEDEF, junto com o ITEC e o FMG, para esses municípios. E que exatamente, Noraldino, lá em Formiga, através da ARPA, com recursos do Ministério Público, eles adquiriram, está sabendo, dois castramóveis para a região. Que bom, ninguém vai construir abrigo. Porque isso é muito importante mesmo, com muita birita referência, secretário de saúde, de vez em quando me liga na Alias, mais uma cidade, querendo que a gente receba os animais. Eu falei, não, Vônei, fala o povo vim aqui, eu recebo muita gente. Mas, a princípio, eles ligam para lá querendo que a gente receba os animais. A gente está, infelizmente, eu falo, a gente está construindo um abrigo lá, enorme, vai ser muito legal, mas eu espero que no futuro seja o elefante branco, que eu vou educar tanto a minha população que eu não vou ter nada. Então, eu já quero que o meu centro de castração seja um centro para os veterinários e nem lá. Eu quero que seja um centro de educação para médicos veterinários, para protetores, para eu conseguir reverter, porque, infelizmente, em Teberito, a população sabe que a gente tem um serviço bom, abandona o mesmo. É um absurdo. E a gente agora está lutando para poder mudar essa visão da liturgia. Ah, mas tem aquele abrigo lá, o prefeito está gastando dinheirão com aquele abrigo, é para colocar meu cachorro. E não é. E foi uma visão errada. Infelizmente, eu fiquei nessa amárcula afastada. Quando eu voltei, a coisa descambou, eles fizeram esse projeto, já tinha sido aprovado. Se eu tivesse lá, eu não deixaria. Só fazer uma colocação aqui, e a Eliana Malta colocou, a população tem um pensamento equivocado, grande parte da população tem um pensamento equivocado. Ela quer tirar o problema dos olhos dela. Então, ela liga para a prefeitura, olha, tem um animal aqui na porta da minha casa e com, às vezes, com duas intenções, até com uma intenção boa, porque não tem conhecimento. Falei assim, olha, preciso que recolhe ele, coitadinho, ele está abandonado na rua. E aí, ele vai para onde? Vai para o abrigo e vai ser abandonado no abrigo, com mais 15 animais, ou vai morrer no primeiro mês, ou no segundo mês, ou no terceiro mês. Alguns até de fome, como nós já vimos em diversos abrigos. e a Annalise fez uma colocação muito importante aqui, eu esqueci de falar na minha intervenção, Annalise. É importante, sim, que nós tenhamos lugar local para o pós-operatório, para os animais que estão doentes ou animais deficientes. Aqui nós temos o Altabirito, é um exemplo, o Conselheiro Lafayette, também é um exemplo. E eu vi, visitei agora a cidade de Três Pontas e está em construção lá o NACA, e é um exemplo importante para as outras cidades. Lá tem um vereador, que é o vereador Popó, e o vereador, junto com a prefeitura, fez uma medida com uma empresa para que a empresa fizesse dentro da área, dentro da cidade, uma medida compensatória, porque era um terreno que ele estava utilizando da cidade, para que ele construísse esse NACA. E, muito importante, porque o NACA, e eu fui ver o projeto, grande parte da área é destinada ao manejo populacional ético e ao pós-cirúrgico. e o abrigo em si é um espaço pequeno para acomodar. Pequeno, significativamente, não é grande quanto as outras cidades, mas para acomodar os animais idosos, doentes, que não têm condições de sobreviver em situação de rua. então vai ser, os animais já são, lá já desenvolvem um trabalho de manejo populacional ético bacana, então vai ser intensificado esse trabalho e o NACA, que é Núcleo de Apoio e Castração Animal. O que eles falam de abrigo, de canil, lá ele colocou o nome, NACA, Núcleo de Apoio e Castração Animal. Então é um exemplo, não é, Nélice? Exatamente, a Luciana tinha me falado, a gente quis evoluir mais um pouquinho do NACA, que ela falou, para isso, para a gente tentar padronizar mesmo, o foco é um acolhimento, mas com foco na adoção imediata e a castração ser realmente o coração desses locais. Eu tenho ali nesse slide o que é as ações dentro do manejo populacional ético, que é onde a gente mostra ali os quatro R's, o recolhimento seletivo, que é recolher, registro, recuperar, reabilitar e então devolver esse animal, ou para a rua, ou para a adoção, que tem ali também os cães comunitários, gatos comunitários também, a gente falou muito tempo em cão comunitário, mas a gente tem que pensar que os gatos já são comunitários há muito mais tempo, que é uma ação que às vezes eu vejo pela minha vivência lá em Tabirito, agora mesmo, amanhã, contar rapidinho esse caso, que eu acho que é importante, mas a gente sempre no parte da prefeitura tinha um refeitório, então ficava lotado de cachorro, porque todo mundo dava comida para eles. Aí, com a crise, o prefeito teve que suspender o refeitório, primeiro cortou o almoço de alguns, deixou só para quem recebia pouco, até pôr um salário mínimo, depois cortou totalmente, e aí sobraram dois animais que não iam embora. E aí as pessoas começaram a levar ração, e os cachorros começaram a tomar conta, e teve um dia que até um deles, o prefeito chegou mais tarde para deixar o cachorro no quarto, ele avançou no prefeito, aí o prefeito quer tirar esse cachorro daqui, não sei o quê, aí eu falei, meu Deus, não é assim, eu preciso me mostrar para a população que o cão comunitário é importante. Fui eu de novo lá conversar com o prefeito, falei, Alex, esses animais são importantes, se a gente tirar eles daqui, eles não deixam nenhum mais, e não deixam mesmo, às vezes são dois machos, se chegava uma fêmea, eles deixavam ficar, mas outro macho não fica lá mais, era muito interessante. Se eu tirar esses animais daqui, vai chover de cachorro aqui de novo, a gente já conhece esses animais, eu faço exame, eles adoecem, eu cuido, já são castrados, eu preciso deixar esses animais aqui, o único problema é que agora eles estão correndo atrás de moto. Liguei então para um adestrador que tem lá em Tabirito, falei, Fred, você pode fazer um trabalho voluntário e adestrar esses animais para eles, porque eles não corram mais atrás de moto para mim? É um desafio, eu não sei o que pode dar, ele falou, é, também não, mas eu gostei, eu adoro desafios. Então, eles foram, ficaram no Pet Center, que é o centro de adestramento do Fred, ele e o Dom trabalham juntos, ficaram lá, já tem quase três meses, e amanhã o Fred então me ligou no início da semana, analisa os cães, estão prontos para voltar. E eu já tinha combinado com o Fred que eu ia voltar aos cães com pompe e circunstância, o prefeito ia recebê-los. Então, dito e feito, amanhã a gente vai até filmar, eu faço questão de divulgar, imaginamos até um tapete vermelho saindo das caixinhas de transporte, vamos fazer foto oficial, porque é um grande problema, que era o comportamento, porque o cão comunitário tem que ter perfil, e falta o adestramento. Então, eu vou mostrar para vocês, a doutora Luciana pediu até para eu fazer tudo, porque todo mundo, ah, eu tenho cão comunitário, mas eles correm atrás das pessoas, não sei o quê. Então, vamos ver se essa iniciativa deu certo. Então, se der certo, eu acho que é mais um profissional que a gente tem que contar, que é o adestrador, o comportamento animal, melhorar, porque a gente tem, porque quando eu falei para o prefeito que eles são sentinelas, principalmente da lei Shimane, porque eu faço exames nele periodicamente, aí ele já pensou, saúde pública, aquilo que o Noraldino falou, vamos falar, o foco na saúde pública para tentar ter ação para os animais. Então, eu vou contar para vocês, mas amanhã o Zezinho e o Zezito voltam para a prefeitura, com, eles são protegidos do prefeito, então ninguém pode mais machucar, porque o prefeito apoiou essa ideia, porque, mais uma vez, eu convenci. E aí, depois vamos ter uma audiência pública, vou convidá-lo, falando sobre o cão comunitário, porque muita gente reclama e muita gente é a favor. Então, vamos mostrar para a população a importância desse animal na comunidade. Como que eles chamam isso? Zezinho e o Zezito. Zezito. Qual que avançou no prefeito? O Zezito. Na verdade, eu chamava ele de Alex. Agora não vai mostrar mais, não. Agora já tem parte do prefeito, o prefeito já mudou. Amanhã vai tirar a foto dando a patinha para o prefeito, porque o prefeito gosta de política, de aparecer também. Eles precisam disso, então fala Alex, vai ser bom. Porque a gente também tem muita coisa, em Tabirido, porque eles também foram obrigados a cumprir um TAC, não foi do nada. Eu falei... Mas é importante, Ana Lise, quando eu te peço até para você mandar essa matéria para a gente, para que a gente possa divulgar através dessa comissão e através também de todos os canais que nós temos contato, demonstrar o seguinte, olha, você faz pelos animais, há um reconhecimento popular. então manda para a gente essa matéria para que a gente possa demonstrar que existe o apoio popular a essas iniciativas, que muitas delas, não é, Ana Lise, não requer recurso, mas boa vontade. Quer dizer, se não houvesse o conhecimento técnico, o seu conhecimento técnico e o seu interesse de passar para o prefeito a importância de uma ação dessa, certamente esses animais já teriam sido recolhidos, esses locais já estavam lotados de outros animais e a procreação ali seria uma realidade. Então, passa para a gente, vamos usar a comissão, vamos usar todos os canais para que a gente possa fazer um agradecimento público ao prefeito pela sua ação e você não precisa, a gente não precisa mais reconhecer, Minas Gerais já reconhece o seu trabalho, mas te peço para passar para que a gente possa, o prefeito, ter o seu retorno também de reconhecimento, porque é justo, todas as boas ações políticas refletem em um reconhecimento popular. Exatamente, pode deixar que eu vou passar, sim, e agora a gente vai fazer um monitoramento, se realmente, com o comportamento, ainda não está 100%, mas já foi um começo. E, enquanto a partida, a gente vai divulgar o serviço do adestrador, o pet center, vamos fazer uma matéria bem bacana sobre, e aí eu falei com ele, você vai tirar a foto ao lado do prefeito e vai ter um monte de clientes daqui para frente. E convida ele, Ana Liz, para vir para a comissão, porque esse é um problema frequente em várias cidades, porque, na realidade, um animal, que esse é um dos problemas, um animal que não consegue conviver em situação de rua, e, às vezes, o que é justificado para fazer o recolhimento daquele animal sadio, às vezes, é problema como esse. São animais que correm atrás de mortos, são animais que, às vezes, podem ser animais agressivos, não culpa do animal, mas até culpa de quem criou o animal da forma que foi criado e, às vezes, até abandonado. Então, é muito importante. E até a sugestão aqui, Ana, de uma audiência pública para tratar exclusivamente desse assunto, e aí já com uma experiência de Itabirito. Muito obrigado. O maior prazer. Então, a gente está chegando ao fim. Eu só coloquei ali, porque, quando a gente está falando em zoonoses, o grande problema é a leishmania, e aí eu gostaria, para quem não conhece, o Brasileis, que é um grupo de pesquisadores que trabalham sobre o controle da leishmaniose geral, não só em cães. Então, para quem não conhece, tem um site, e eles têm diversas propostas. para fazer a prevenção, a vigilância da leishmaniose visceral canina de uma outra forma. E é bem bacana. E eles têm pé no chão, porque eles falam ainda em eutanásia seletiva, porque, quando a gente fala de leishmania em uma população muito pobre, o animal já em estágio avançado, porque os veterinários estadiam a doença, e, dependendo da situação em que o animal está, não tem. É um recurso muito grande para reverter esse quadro, então, a gente tem ainda a realidade das eutanásias, de pensar, eu até coloquei em vermelho, na vacinação, mas ainda está cara, a leishmaniose, ela não é só uma vacina por ano, ela precisa de, a primeira vacinação são três doses, então, mas é um norte, como eu falei, e, principalmente, a gente tem que pensar no combate ao vetor. não tem como, não dá mais para ficar pensando só em matar o cachorro. Então, a brasileixa tem propostas bem bacanas, que aquele município que queira fazer a diferença, ele não precisa seguir aquela norma antiga, já adequada, já engessada. Então, o brasileixe tem diversos artigos baseados na saúde única, então vale a pena a gente trabalhar e eu já lembro que nós vamos ter aí agora dia 4 e 5 de novembro, não sei se é 18º, 19º, é simpósio internacional de leishmaniose visceral canina, no qual eu também vou falar do posicionamento dos CCZs, da nossa realidade, o que a gente vive, como a gente pode fazer a diferença, como está a nossa realidade agora com o medicamento aprovado, pelo Ministério, que foi aceito pelo Ministério da Saúde, então a gente tem que conviver com isso, não é simplesmente deu positivo, eu vou recolher, não existe mais isso, mesmo porque o tutor não quiser entregar o animal, ele tem esse direito, então é muito importante quem puder participar, e o técnico que queira fazer a diferença, está aí, o brasileiro está aí para apoiar, eles são abertos, inclusive o Vitor Ribeiro e a gente sempre conversa, se eu estou agora com umas questões do canil de prevenção, ele está sempre orientando, então é para isso, a gente tem onde buscar, falar o Ministério da Saúde prega isso, não, a gente tem como correr atrás, não é? Um outro grande problema que foi falado aqui foi a esporotricose, que já foi um assunto, a Carla Sars já veio aqui, até coloquei uma foto, está fazendo um trabalho maravilhoso, que a castração é uma ferramenta de controle, porque a gente sabe que os gatos fogem, então aí brigam e aí disseminam mais a doença, a UFMG, a gente fala de Rio, mas Belo Horizonte também, contagem não está muito atrás, se não fizerem nada, então a UFMG, ela trouxe uma capacitação com o pessoal da Fiocruz, eu participei, está dando apoio aos municípios, está fazendo um trabalho com os gatos do parque, que está achando um número grande de esporotricose, como eu falei, o tabirito também não está diferente, a cada dia a gente descobre casos, infelizmente alguns animais terão que ser eutanasiados, mas não podem ser diagnosticados, porque às vezes eu não tenho onde manter, mas eu tenho que atender esse animal, nem que eu tenha que optar por eutanase, eu tenho que saber que realmente ele teve, quem conviveu, explicar as pessoas, então é muito importante que a gente esteja aberto, então a Carla está aí divulgando essa ideia, disseminando, precisa mesmo, a gente tem que capacitar, principalmente de novo, o médico veterinário, principalmente do serviço público, e a gente tem muito medo que ela não torne mais uma leishmania, que os gatos não sejam condenados, porque ao contrário da leishmania, que é um tratamento, a cura é complicada, a gente sabe, a esporotricose não, se cuidou, a gente consegue, não tem pelo SUS o medicamento, mas a gente consegue fazer o controle tratando os animais também, tem um trabalho no CCZ de São Paulo bem bacana, quem quiser conhecer, até a gente vai fazer um evento ano que vem, a gente vai trazer o pessoal do CCZ de São Paulo para falar que é muito legal o que eles fizeram, eles conseguiram controlar a esporotricose em uma região de São Paulo, de uma região de 100 mil habitantes, simplesmente dando assistência e tratando os gatos da região. Annalise, só para fazer uma colocação aqui, eu tenho insistido nessa comissão que a gente tem utilizado até nós mesmos a palavra eutanásia para evitar falar o verdadeiro significado das ações que são desenvolvidas na maioria das cidades. a gente sabe do controle e do cuidado que é desenvolvido pelo seu trabalho em Itabirito, em algumas outras cidades onde tem pessoas responsáveis para desenvolver as ações e a tutela com os animais, a política pública dos animais da cidade, mas a palavra correta é o extermínio dos animais, porque o que é feito na grande maioria das cidades são animais que têm tratamento, que têm até, eu falo até a leishmania, eu falo, mas é porque o custo é muito alto, por falta de políticas públicas, por falta de ação na prevenção, é que os animais estão pagando por isso, não é porque os animais, mas eles existem em tratamento, sim, são caros, são inviáveis perto da realidade hoje, mas o que nós estamos fazendo, mesmo com esses animais, aí poderia ser, nós estamos tirando a vida deles para evitar que eles sofram e vá à morte, porque nós não temos condições de tratá-los, mas, ainda assim, é um extermínio a esses animais, nós estamos, os animais têm sobrevivência, e até, eu falo porque o dicionário trata bem a palavra, o dicionário coloca o que a palavra é eutanásia, e, às vezes, eu também a utilizo para poder minimizar esse sentimento que é comum a todos nós que temos o respeito e amamos os animais, mas, por falta de política pública, o que se faz hoje em todas as cidades é o extermínio dos animais, a Eliana Malta colocou aqui uma, que chamou a atenção dela, ela foi visitar uma clínica veterinária, e lá, e, lá, ela estava escrito, aqui, nós não praticamos a eutanásia, a eutanásia, a sua, a eutanásia do seu animal, é porque essa clínica teve a responsabilidade de colocar, olha, isso aqui que você está falando não é eutanásia, não, eu tenho tratamento, por que eu vou exterminar, eu não faço isso, não, então, eu estou colocando, eu entendo a responsabilidade, o cuidado, nós temos uma grande confiança na sua gestão e na gestão de alguns, ainda poucos, responsáveis pela área dos animais em alguns municípios, mas a maioria das ações que são desenvolvidas pelos municípios para a política pública dos animais é o extermínio dos animais, é o massacre dos animais. Ainda é. Eu concordo, Noradino, inclusive, porque, para nós, no município, são poucas pessoas, em último caso mesmo, a gente faz quando não tem outro jeito. Inclusive, gostaria de lembrar que a gente, em Tabirito, no mês de abril, maio, não me lembro, a gente teve um caso positivo de leishmaniose, uma criança, de um ano e meio, e que aí gerou a comoção e todo mundo atacando, qual a cachorrinha que tinha gerado a contaminação da criança, qual era o foco. Então, quando eu fui visitar a casa dessa cachorrinha, cheguei lá, encontrei uma família, eram os pais idosos, a mãe teve uma AVC, não se mexia, e a filha, uma pessoa que já, eu cheguei, ela já foi me atacando assim, e quando eu pedi para ver o animal dela, quando eu vi, era uma pudousinha, já em estado avançado da doença, e ela chorando, você não vai pôr a mão no meu cachorro, não vai pôr? Eu falei, não, calma, a gente só quer fazer o exame, não quer dizer nada. Fizemos o exame, deu o DPP reativo, coletamos o sangue, mas eu achei que a pessoa estava muito desesperada, com muito medo, inclusive tinha outros animais na gaiola, uma situação assim, muito crítica à casa. Então, rapidamente, eu fui até o psicólogo do NASF e a agente comunitária, eles me relataram que ela havia perdido o marido há pouco tempo e a cachorrinha era tudo que ela tinha. Eu falei, eu não tenho coragem de tirar essa cachorra, mas, ao mesmo tempo, ela está pondo em risco a mãe dela, que não tem condições de espantar um flebotomino, não é nada. O que eu vou fazer? Eu liguei para a Virbac e pedi o tratamento e eles me deram. Então, assim, nem nesse caso, e não foi, tinha outros cães positivos, tinha um cão de rua, não era só aquela cadela. Mas, então, a gente fez a parceria, nem nesse caso, que eu tive um caso humano, aquela cachorra foi condenada. Mas por quê? Porque ela tinha, infelizmente, o veterinário estava tratando e ela gastando rios de dinheiro, gente, me deu muito dó, porque o veterinário, numa região endêmica para a lei estimana, ele não atinou que é a cachorrinha, gastando dinheiro, assim, que medicação veterinária é um absurdo, não é? A gente, às vezes, passa muito de linha humana, porque, realmente. Então, a cachorra sendo tratada por outras drogas, por outras doenças, não é? Então, nós mudamos, sugerimos um outro clínico, conseguimos, hoje a cachorra está linda, e ela tratando com responsabilidade, porque ela entendeu que ela corria risco, a mãe. Então, um tutor responsável, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, nem nesse caso, onde a gente achou um ambiente que pudesse tratar com apoio da Virbac, a gente conseguiu esse tratamento estar sendo monitorado. Então, realmente, eu falo, às vezes, eutanásia, e eu já fui muito condenada por protetores, norodino, por usar. Mas é porque, às vezes, se eu chego em uma casa onde o animal está lá e não tem condições, se eu deixo aquele animal, às vezes, ele vai morrer a míngua. Então, é eutanásia, em último caso, quando eu não tenho mais o que fazer mesmo. Por isso, Ana Lissa, por isso que eu tenho, eu concordo, por isso que eu falei sobre a seriedade do seu trabalho, mas eu volto a ressaltar a palavra eutanásia porque isso está acontecendo por falta de políticas públicas. Exatamente. Eu tenho falado com os prefeitos e tudo, tem ações que dependem da iniciativa da prefeitura e não dependem do apoio do Estado. Por exemplo, combater o comércio e a criação ilegal de animais domésticos de raça que vem acontecendo desenfreadamente nos municípios mineiros, que contribuem significativamente para o aumento do número de animais abandonados, animais sem domiciliados. Essa venda indiscriminada, quer fazer o teste, vai no comércio de animais, você vai lá onde está vendendo animal, vai lá e pede para comprar o animal. O sujeito não quer saber se você mora no apartamento, não quer saber se você mora em casa, não vai te passar quanto você vai gastar com esse animal, quais são as suas obrigações. a grande maioria quer vender, depois o problema é seu, vai voltar lá até para você devolver o animal sem receber para ver se eles recebem depois que o animal cresceu ou não. Então, grande parte desses animais, dessa venda descontrolada por falta de ação do poder público, por falta de rigidez na fiscalização, contribui e vai gerar ônus por erário público para todos nós. Então, isso é preciso que o poder público, que as prefeituras possam desenvolver ações rígidas para regulamentar a criação e o comércio de animais domésticos de raça. Isso é de extrema importância. Nós temos um projeto de lei aqui, Ana Liz e Eliana Malta. Eliana Malta quer fazer uma intervenção aqui, Ana Liz? Nós temos um projeto de lei aqui obrigando, fazendo com que os criadores regulamentados só possam vender animais domésticos de raça sem castrar para outro criador credenciado. Porque o que a gente está vendo é uma realidade assustadora, onde os protetores, as entidades estão trabalhando cada dia mais comprometendo cada dia mais o seu recurso, comprometendo cada dia mais o seu tempo, para, infelizmente, eu vou falar um termo aqui, enxugar gelo. Porque, enquanto os protetores, enquanto nós, representantes de entidades, protetores, estamos trabalhando cada dia mais, o comércio desenfreado, descontrolado, tem trabalhado e tem sendo utilizado para agravar essa situação. E, mais ainda, pessoas dentro das suas casas procurando outros animais da mesma raça para promover o cruzamento e para depois vender os animais. É uma prática que tem que ser condenada, esse é o nosso projeto, para que essa prática possa ocasionar autuações e autuações altas para desmotivar essa prática. Porque nós temos vindo até nas redes sociais, são pessoas procurando animais da mesma espécie para cruzar e para depois colocar para a venda. O que o poder público tem que fazer? Tem que regulamentar. E, na Holanda, foi feito isso. Aumentou o imposto da criação e do comércio de animais domésticos de raça, aumentou as autuações para o comércio irregular, e aqui eu falo, 99% do comércio é irregular. É irregular ambientalmente, é irregular do ponto de vista fazendário, porque não tem nota fiscal, não tem certificado de origem, não tem nada, é o que acontece na vergonha do mercado central da cidade de Juiz Fora, da cidade de Belo Horizonte. E, até hoje, a prefeitura ainda insiste em manter essa vergonha que é o mercado central da cidade de Belo Horizonte. E aí, eu chamo a atenção aqui do prefeito Calil. Prefeito, essa não é uma ação que é uma ação boazinha ou uma ação ruim, e eu não estou falando aqui contrário ou a favor da administração, não. Eu estou falando que existe uma legislação onde o mercado central descumpre a legislação e a prefeitura cumprindo a legislação, se tiver interesse de cumprir a legislação, como eu acredito que tenha interesse, e eu acredito que, ciente dessa irregularidade, a prefeitura vai tomar até que, enfim, deve, eu acredito que irá tomar uma providência, acaba com aquele comércio. de onde que vêm aqueles animais? Cadê as notas fiscais? A gente está nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, e isso, essa prática, não é, Ana Lise? É uma prática que não requer custo da prefeitura, não requer recurso nenhum, requer, sim, uma boa vontade política. E outra, não tem desgaste, não tem, é a aceitação pública. Faz uma enquete com a população e pergunta se a população é favorável a essa criação e a esse comércio com o destino. Pode ter certeza que mais de 80% vai falar que é contra e é necessário combater. E aí a prefeitura poderia desenvolver ações, como foi colocado para a Ana Lise aqui, as prefeituras incentivar aqui as adoções, como a Roquebicho faz, incentivar ações que realmente vão mudar esse quadro. Porque, se não for assim, nós, o que nós estamos, nós não ter, essa realidade não vai ter fim. Então, a Ana Lise, é uma intervenção rápida que eu quero fazer, a Helena Moldo tem uma colocação para ser feita, mas eu chamo a atenção dos gestores públicos para buscar essa regulamentação. Espero que esse projeto de lei seja aprovado nessa casa legislativa para que nós possamos colocar um ponto final nisso aí, iniciar, porque, no Brasil, nós temos uma dificuldade. A gente tem uma dificuldade para aprovar a lei e um outro desafio, fazer com que a lei seja cumprida. Mas, se nós tivermos mecanismos para cobrar a aplicação da lei, já é um avanço. Nós temos feito isso. A 22, e a 231 foi uma conquista do Estado de Minas Gerais. Agora que nós estamos conseguindo estabelecer um convênio entre a Polícia Ambiental e a Secretaria de Estado e Meio Ambiente para que a lei seja efetivamente cumprida. Enquanto isso, nós estamos continuando a ver esses tristes episódios. Hoje eu tive uma reunião com o advogado, o Ana Lise e a Eliana. Fiquei de uma hora até as duas, até o início dessa reunião aqui com o advogado, para que ele possa se dirigir à cidade de Pouso Alegre para entrar com uma ação contra aquele bandido que atropelou os animais propositalmente, o vídeo rodou a cidade inteira, não sei se é daquele Gol, o nome dele é Hugo, para que ele entre com uma ação para que a lei 22.231 seja cumprida. Aliás, por isso que eu falo que o Ministério Público é o nosso braço direito, sim, porque, na mesma hora, a gente não tem hora, são promotoras que são abnegadas para lutar pelos animais. Eu liguei para a doutora Luciana, liguei para a doutora Ana Elisa, prontamente, elas estavam aptas a apoiar o nosso trabalho. e para que nós possamos desenvolver uma ação conjunta entre o advogado, representando lá o tutor do cão comunitário, e o Ministério Público, para que nós possamos ingressar uma ação para buscar fazer com que esse agressor, esse bandido que atropelou os animais, possa pagar as multas provenientes da Lei 22.231, e a lei fala a pessoa, o maus-tratos, ocasiona R$ 900,00 de multa, R$ 3.500,00 quando o maus-tratos ocasiona lesão corporal, e R$ 3.000,00 quando ocasionar óbito. E o óbito, na realidade, é porque a Assembleia Legislativa que fizeram uma emenda aqui para diminuir a multa, porque a multa era R$ 3,00, R$ 5,00 e R$ 10,000,00. Eu não entendo por que diminuíram, não, porque o cara que tem coragem de maltratar o animal, ele tem coragem de fazer qualquer coisa com o ser humano, porque o animal é indefeso, a criança é indefesa, então o sujeito que tem coragem de fazer uma maldade, maltratar o animal, ele tem coragem de fazer qualquer coisa com o ser humano. Você imagina, o cara estava dirigindo, ele viu os animais, jogou o carro para cima dos animais, atropelou os três animais, voltou, porque caiu um para-choque, viu os animais todos machucados lá e um morto, ou entrou dentro do carro e voltou, e foi embora. A sorte é que esse bandido foi filmado. Aliás, eu peço a minha assessoria para colocar a foto desse bandido hoje na rede social, para mostrar bem a cara dele, para todo mundo de Pouso Alegre, para ver quem é esse sujeito. porque depois de alguns dias o Grucã foi lá, a polícia identificou a casa do sujeito, ele fugiu, aí depois de alguns dias ele se apresentou lá na delegacia com o seu advogado e até agora não pagou um centavo de multa, não pagou o tratamento dos animais, então por isso que nós entramos em contato com a promotoria, para que a promotoria, junto com a nossa assessoria jurídica, o advogado que nós contratamos para dar suporte ao tutor, ele possa ingressar com uma ação e com certeza o Ministério Público vai apoiar para que o Ministério Público possa colocar um impedimento, a justiça possa colocar um impedimento no veículo daquele cara e o veículo seja utilizado depois em lei longa para pagar a covardia que esse bandido fez. Então, é isso que nós queremos fazer com esse projeto de lei para modificar essa realidade, essa triste realidade que a população tem que ter conhecimento, muitos não fazem de maldade, para parar essa questão de comércio e venda de animais domésticos desenfreados. Não estou falando que eu sou... Existe a legislação, o comércio ele é legal desde que seja regulamentado, pode ter criadouro, pode ter... desde que seja regulamentado. O que nós temos que acabar é com esse comércio desenfreado, que não tem condições... A grande maioria não tem condições éticas. A Luísa Mel estourou agora um criador lá. A maioria desses animais que são comercializados nesses pet shops, nesse mercado central, são animais que lá atrás, lá na origem dele, são constantes maus tratos. Eu já desmantelei alguns criadouros e quem quiser olhar vai nas redes sociais, que a matriz vivia em uma gaiola desse tamanho aqui e nem conseguia andar direito já, porque já tem há três anos que estava lá e só era utilizada para procreação, procreação, procreação. E, quando ela não mais é útil, é isso mesmo, ela é descartada e abandonada. Aí vai para onde? ou vai para um canil público ou vai para um protetor ou vai para um de nós que temos o cuidado com os animais. E aí nós vamos arcar para dar condições dignas, para tentar resgatar aquele animal, para tentar dar dignidade a ele. E aí nós vamos gastar dinheiro, esse animal não vai ter condições de ficar na rua pelas suas condições e aí vai ficar no abrigo, no abrigo cucheado pelas pessoas que já estão sobrecarregadas de dívidas para tutelar esses animais. Liana, você tem uma intervenção? É rapidinho, só aproveitando o que a Annalise falou, é só para refletir, gente, o que é um protetor? Sabe? Porque se fala muito da zoonose recolher, se falou ao animal, acho que o Noraldino disse, o animal está agressivo na rua, está atropelado, vão ligar para o CCZ, vão ligar para um protetor para ele vir recolher. É muito prático, mas o protetor nada mais é do que uma pessoa comum, com trabalho, com família, com filhos, com responsabilidades, e que resolveu ter atitude, como você bem mencionou aí, para fazer diferença. No caso da eutanásia, o que nós, protetores, estamos percebendo de um tempo para cá? É importante falar sobre isso. muitos animais positivos estão sendo encaminhados, eles estão tentando encaminhar para as ONGs e para os protetores, se não faz a eutanásia. Olha, eu comprei um Pug, dois mil reais, mas ele agora está com leishmaniose. Então, se você não aceitar, eu vou fazer a eutanásia dele. Ah, mas você não é um protetor? Encaminhe esse animal, ou seja, faça todo o tratamento, faça uma feira de especiais, porque é muito raro você conseguir alguém com conhecimento e empatia e caridade para entender que esse animal pode viver muito tempo, porque o animalzinho que está dentro da casa dele, que ele fez o exame uma única vez na vida, e o exame só vale para o momento da coleta, não tem leishmaniose. Ele fez há três anos atrás. Eu tenho certeza que ele não tem, mas aquele ali de fora tem. Então, existe muita hipocrisia em torno desse assunto. E, como você bem disse, quanto mais venda indiscriminada vai ter, mais casos iguais a este, e o pior, os assintomáticos, os que contaminam sem nenhum sintoma. Estão dentro das nossas casas por essa falta de controle, por essa falta de cuidado. Enquanto muitos estão sendo eutanasiados, e quando são na mão de um veterinário digno, que vai usar a ferramenta adequada para essa eutanase, ainda bem, porque muitos são descartados, são covardemente assassinados, fora dos olhos das pessoas, e abandonados em local que eles não têm água, em comida, e vão sucumbir à morte agonizando. É, realmente, só aproveitando o gancho aqui, finalizando, que é a questão da violência com os animais, eu mostro ali a questão do link, porque um animal maltratado é um indicador que a gente tem violência doméstica. Então, isso é muito importante dentro da saúde única também, porque dentro do NASF, geralmente, eu levo os casos de maus tratos, eu aciono o agente comunitário para saber se o agressor, já mostrando, olha, ele agrediu o animal, e, geralmente, depois vem a criança, a mulher, então, o maus tratos aos animais, principalmente na questão do abuso, é o indicador que, naquela casa, está tendo violência doméstica. Então, a gente tem que estar atento. De novo, é a importância da saúde única, de ter atenção, principalmente os animais, a questão da agressividade do animal, que pode demonstrar que ele está sendo agredido, e daí, vir tornar um problema de saúde pública. Então, essa prevenção, a importância do adestrador, do comportamento animal, para a gente evitar esses problemas. Então, é muito importante a gente estar finalizando aqui a questão de monitoramento e avaliação. Todas essas ações que a gente está fazendo, a castração, se a gente não monitorar e avaliar quem já está fazendo, para onde ir, o que melhorar, é muito importante. Então, nós vamos ter que correr atrás disso. A gente já tem ferramentas para monitorar as estratégias de manejo populacional. Aqui eu só coloquei, está muito pequena, a fatídica, portaria 1138. e aqui eu só coloquei alguns pontos, porque mesmo dentro da portaria, a gente pode fazer ações de saúde animal, porque ela fala principalmente em educação para guarda responsável. Então, a gente pode usar dinheiro do SUS, sim, para fazer guarda responsável, está na portaria. A gente pode castrar, sim, principalmente áreas endêmicas. Nós todos que vivemos aqui, que somos endêmicos para a leishmania, eu posso justificar e usar dinheiro da saúde pública para castrar, está lá, está na portaria. Eu tenho que ter cuidado com os animais que estão abrigados em nome da prefeitura, a portaria olha isso. Então, qualquer município que não esteja cuidando dos seus animais, ele está indo contra a portaria do próprio ministério. Então, a portaria também, se for pensar, pode ser usada como uma arma contra o ministério. Eu estou ali, eu tenho que cuidar bem desses animais. A destinação adequada, e a eutanásia está lá, como se não tiver outro caso, fazer a eutanásia de forma correta, porque eu já vi muito colega meu fazer de qualquer maneira. Não tem que usar o pré-anestésico, o anestésico geral, é caro, a gente usa Propofol, o Tio Pentau, lá em Itabirito, e eu vejo colegas que estão usando o cloreto de potássio sem nada. Isso tem que caçar o registro de um veterinário desse, gente. Não pode, a gente não tem que fazer, eu sou a favor, inclusive a gente está propondo uma reunião com o nosso conselho, que é omisso, e eu estou levando, eu falei que eu quero fazer uma ponte, eu me sinto sempre nesse papel, de aproximar o conselho a essa realidade. O conselho tem que se posicionar, não dá mais para tapar os olhos. isso, né? Então, a gente vai levar uma reunião com o GEDEF, a UFMG, pedindo, então, um novo olhar. Vou fazer uma proposta aqui, ou analisa, aí eu já falo com a nossa querida Aninha aqui, a gente trazer uma audiência pública convidando o Ministério Público, se já está convidada, convocada, a Ana Lise, aqui a Eliana Moldo também, convidando aqui o Conselho Regional de Medicina Veterinária para que a gente possa debater esse tema. Na verdade, são três sugestões de audiência pública que eu queria deixar ser anotado aqui. Primeiro, a utilização, a legalidade da utilização de recursos carimbados da saúde pública para a política, para a política pública de proteção dos animais. E aí, o Annalise, mais uma reunião que você vai estar convidada aqui, queria que você estudasse esse assunto, eu vou disponibilizar também a nossa assessoria jurídica e até, se for necessário, para que a senhora indique aqui uma consultoria técnica para que o gabinete possa contratar para dar essa assessoria técnica para essa audiência que vai ser de extrema importância para o Estado de Minas Gerais, para as prefeituras também. E, para a gente dar ampla publicidade, para que as prefeituras possam acompanhar e convidar as prefeituras para que elas possam participar dessa audiência pública. E a terceira sugestão de audiência pública é com relação aos animais em situação de rua e com foco na solução dos problemas, com relação... Só que me ajuda só a... Com o comunitário. Com o comunitário e a sua relação com as pessoas, com os veículos e a solução para esses conflitos. Porque aí a gente traz o... Como é que chama? Vamos fazer a propaganda dele. Zezito e Zezinho. Não, Zezito e Zezinho e o... O Alex. O Alex, da onde? Itabirito. Alex Salvador. Como é que chama? Ele tem... É uma pet shopping? Ah, não. O Fred. É o Pet Center. Então, o Pet Center, a gente chama o Fred aqui. Vamos fazer a propaganda para o Fred aqui. Por favor. O Pet Center. Também já podemos chamar aqui o Jean-Claude, que também tem um trabalho muito grande com relação à psicologia canina, para a gente poder desenvolver esse trabalho, trazer e trazer aqui sugestões de solução para a população. E amanhã a Ana Lise vai trazer, vai mandar para a gente, para a comissão e para o nosso gabinete, o retorno do... Zezito e... Zezinho. Zezinho para o lar na cidade de Itabirito. Aí é o lar, que é um comunitário. Exatamente. Então, eu acho muito importante essas audiências, sim, Noraldino, inclusive, com o nosso conselho, porque o conselho, por um lado, ele é muito rigoroso e eu acho que tem que ser, porque, por um lado, muitos veterinários também castram de qualquer maneira, não é, Eliane? Às vezes, não são nem veterinários, acham que é... Porque é simples hoje uma castração, mas precisa de ter um mínimo, porque se um animal desse tem qualquer coisa e morre, nós somos culpados, nós médicos veterinários. Então, a gente precisa ter centros cirúrgicos adequados, sim. Não dá para fazer de qualquer maneira, mas a gente tem que adequar a realidade ao recurso que a gente tem. Então, os colegas mais próximos, eu fico até brincando, que vão me colocar para ser presidente do conselho, eu não aguento isso, não. Mas eu estou me propondo já a entrar para o conselho para mostrar para eles que a gente tem que escutar esse outro lado e chegar à realidade, porque no conselho de São Paulo eles têm já uma comissão de veterinários de ONG. Isso é muito importante, gente. Olha, Lise, eu quero te interromper para convidar para fazer parte dessa mesa o nosso prefeito de Viçosa. Prefeito, por favor. passar só a palavra para as suas considerações, prefeito. Ana Lise, por que eu fiz questão aqui de chamar o prefeito para fazer parte? Eliana Malta, na cidade de Viçosa nós já tivemos alguns problemas relacionados aos animais e sempre quando eu fui lá conversar com o prefeito e é muito bom que todos saibam, eu tenho uma ligação de respeito com o prefeito, não é ligação política, o prefeito tem o seu candidato, tem os seus candidatos, mas todas as pessoas que têm o respeito com os animais têm o respeito dessa comissão, tá, prefeito? E tem o apoio desse deputado também. Então, independente de questões políticas, eleitorais, é muito importante que a gente tenha essa afinidade para que as cidades, algumas cidades, possam servir de exemplo para outras cidades com respeito à causa animal. e o prefeito veio e tem trabalhado com a gente, eu não consegui uma agenda comum porque eu estou com essa agenda toda sobrecarregada, eu iria lá na cidade de Viçosa, mas o prefeito veio aqui. Diferente das outras prefeituras, o prefeito está vindo aqui, Annalise, para buscar uma legalidade, uma forma legal de dar apoio a uma instituição na cidade de Viçosa que desenvolve um trabalho fantástico, a Sovipa, lá na cidade de Viçosa. Então, ao contrário de que muitos estão aqui, espera aí, isso aqui não é minha função, não, o prefeito está aqui, espera aí, é minha função, eu não tenho condições de resolver tudo, mas eu quero fazer minha parte, quero otimizar, quero ajudar. Então, prefeito, seja muito bem-vindo aqui, nós estamos aqui com a Annalise, e aí seria muito importante a visita da Annalise na cidade de Viçosa, no dia que eu for lá posso levar a Annalise, a Liana Malta, nós acabamos de fazer aqui um pedido de audiência pública para poder discutir, e a Annalise trouxe aqui a resposta aqui para aquele grande problema que nós temos lá, a legalidade para a utilização de recursos da saúde pública com relação à proteção dos animais. e esse é o problema que o prefeito está enfrentando na cidade de Viçosa, mas eu tenho certeza que nós teremos solução para esse impasse. O que a gente tem falado, prefeito, que quando há vontade política, as coisas acontecem. Hoje nós discutimos aqui sobre a saúde única, que é o conceito necessário para que os gestores possam entender. Nós não podemos tratar a saúde humana sem pensar na saúde ambiental, na saúde animal, e hoje é um grande problema. Nós estamos prestes a vivenciar novas epidemias provenientes de falta de política pública em relação aos animais. E essa audiência foi uma audiência muito explicativa aqui com pessoas com capacidade técnica, como a Eliana Malta aqui do Rock Bichos, analis, demonstrando isso. Nós precisamos de ações do poder público e uma mudança na visão do poder público com relação aos animais e a sua interligação com a saúde humana. Conversamos agora aqui sobre a necessidade das prefeituras trabalharem uma forma de regulamentar a criação e o comércio de animais domésticos de raça, que é um dos problemas e uma das causas do aumento do número de animais em situação de rua, animais semidomiciliados, animais abandonados, e 99% do comércio é clandestino. O prefeitão já fica aqui um pedido, vamos fazer uma força-tarefa lá em Viçosa. isso não traz desgaste nenhum para a administração, embora desgastes são necessários quando se faz, como se tornam medidas que são necessárias, mas a população hoje já tem um reconhecimento da necessidade de adoção de políticas responsáveis por parte dos gestores públicos. E esse comércio irregular e a criação irregular de animais que existem ainda sobre um constante maus-tratos por parte da maioria dos criadores, ele tem que ser extinto. O comércio regulamentado é legal. Embora eu possa aqui desenvolver um trabalho contrário à comercialização e a favor da adoção para nós mudarmos essa realidade, mas é uma necessidade urgente da adoção de medidas por parte do Poder Público Municipal e aí não estadual de ações como essa que às vezes não requer recurso. Eu vou passar só para a Ana Lise para poder fazer as considerações finais e eu queria passar a palavra para o prefeito. Prefeito, muito obrigado pela sua presença e pelo seu respeito à proteção dos animais que nós temos recebido diversas manifestações do pessoal da sua vida para fazer o que é o contrário, é que o prefeito está querendo dar o suporte e está tendo aqui um impedimento. Ana Lise. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, eu estou à disposição, o município de Itabirito está de portas abertas, como eu falei, a gente já recebe outros municípios para trocar ideia, para ver na prática o que a gente faz, é com muita luta, não é fácil, mas, como o Noraldino falou, a gente tem vontade, tem conhecimento e vamos, cada dia mais, alcançar novas conquistas, como é a questão do cão comunitário, agora a gente está correndo atrás da questão dos maus tratos, a gente tem uma comissão e que, bem devagarzinho, a gente está conseguindo mudar a realidade dos animais no município e melhorando a qualidade de vida de todas as populações, tanto humanas quanto os animais no município. E, já dando boas-vindas, gostaria de lembrar que, há dois anos atrás, no dia do rompimento da barragem, 5 de novembro, eu fui em uma audiência pública em Viçosa e a situação lá estava bem diferente, então, estou muito feliz de estar sabendo dessa mudança, parabéns, eu vi que teve mudanças lá na prefeitura e, o que eu puder ajudar, porque eu fiz um relatório, inclusive, do município de Viçosa pedido do GEDEF, do Ministério Público, e estou à disposição, realmente, que puder contar comigo, com o apoio do ITEC, do GEDEF, para melhorar lá e o que puder a gente mudar a realidade de Viçosa. Prefeito, vamos estar com a palavra. Volto a dizer, prefeito, estou ajudando os animais, ajudando os protetores, estão ajudando, tenho a contribuição desse parlamentar e do nosso gabinete e de grande parte da sociedade mineira. Bem, muito obrigado, excelentíssimo deputado Noraldino, uma honra estar aqui participando da comissão, nem esperava, estamos chegando aqui dando a palavra, esse prestigiado aqui, muito minha honra, em seu nome, cumprimentar aqui as nossas ativistas, protetoras, amigas dos animais, uma honra estar aqui com todos. e reproduzi, deputado, quando assumi a prefeitura de Viçosa, eu pude perceber com tristeza que não existia nenhuma política pública em proteção dos animais. Simplesmente, a sociedade se viu organizada através da Sovipa, tinha ali um grupo de pessoas que faziam um resgate de animais de rua, quatro e cinco cuidadoras recolhendo esses animais na sua própria residência e aí se gerando aquele conflito entre os vizinhanças, vizinhança incomodada com acúmulo de... Na verdade, talvez eu me expresse aqui erradamente, não vou dizer assim, mas onde ela acolhia aqueles cachorros, não vamos falar acúmulo, mas acolhimento de diversos animais, reclamação, e aí a sono prefeita, aí nós temos que fazer aquele trabalho de conciliação, tentar ali mostrar a importância do acolhimento dos animais, etc., mas a função é a função do poder público, o entendimento é esse. E eu tenho falado todo dia na Procuradoria da Prefeitura, todos os colaboradores do poder público, que nós temos que estimular o ativismo, o ativista que tem esse trabalho, é estimular a sociedade civil organizada, não desanimar. Eu tenho visto hoje, pelas cidades, pelo Brasil afora, vamos falar aqui de Minas Gerais especificamente, que o poder público tem colocado mais empecilho, é dificuldade, e aí acaba ocorrendo o quê? Esse distanciamento do voluntário, é o contrário, o poder público tem que estimular, é chamar para poder ajudar, porque a gente sabe que o poder público somente não consegue, viu, deputado? E aí, deputado, parabenizar pela causa, a sua bandeira, uma bandeira tão nobre, que você é a voz dos animais, aqui na Assembleia Legislativa de Minas, isso, para nós, isso enriquece o parlamento mineiro, e aqui em Minas Gerais, que somos a vanguarda das políticas aqui no Estado de Minas Gerais, tudo se copia em Minas, e sua excelência é um exemplo para nós, é um orgulho para nós, mineiros. Então, deputado, lá em Viçosa, nós conseguimos, de fato, nós estamos tendo avanço, não da velocidade que eu gostaria, na qualidade de gestor, mas, no ano passado, fiz uma doação de um terreno avaliado em 300 mil reais para assovir para a nossa entidade, consegui já uma emenda do senador Anastasia no valor de 250 mil reais para a construção, o projeto já foi entregue na semana passada, conseguimos mais 120 mil reais do fundo do meio ambiente, ou seja, hoje, o nosso centro de zoonose já é real, o projeto já foi feito, a confecção do projeto, agora, eu decidi já, quem vai fazer toda a gestão e vai administrar esse centro de zoonose vai ser a Sovipa, eles que vão fazer esse trabalho, eu vou aumentar a subvenção, a conquista também, eu consegui dobrar a subvenção deles, o valor deles, anualmente, era um valor de 20 mil reais, com pouco eles fazem muito, esse ano é 42 mil reais, então, deputado, eu somente agradecer a sucessoria que teve conosco lá no Conselho, que o Conselho da Saúde está indagando, falando que nós temos que fazer a zoonose, mas que a ração não pode ser comprada, mas como é que você recebe um paciente e não dá alimento para o paciente, você vai no hospital, recebe o paciente, então, é questão dos animais da mesma forma, se você vai fazer a cirurgia ali, etc., você precisa de dar o alimento, até que venhamos conseguir a adoção. Mas, deputado, eu fico feliz e parabenizo a sua atuação, eu vim aqui hoje justamente utilizar a sua consultoria jurídica, buscar mais suporte, para que nós tenhamos segurança jurídica na hora de tomar as decisões do município, porque a gente sabe que hoje os prefeitos têm sofrido muito com o Ministério Público, hoje, que não busca diálogo, busca, muitas das vezes, é só mesmo entrar com a ação, eu vejo que muitos promotores, é algo pessoal do prefeito, quer simplesmente entrar com a ação de improbidade o tempo todo contra prefeito, e isso, deputado, é muito preocupante, porque daqui a pouco, do jeito que a política está no Brasil, onde o judiciário vai tendo poderes e mais poderes, daqui a pouco nós vamos ter dificuldade de ter prefeitos, pessoas de bem interessando pela política, porque fica inviável o cidadão de bem interessar por política, porque cada dia que passa, o promotor entrando com improbidade, entrando broquiando os bens de prefeitos, por aí, vai criando essa dificuldade, e eu falo com tranquilidade, deputado, eu estou na vida pública, esse é o 17º ano, eu estou há 17 anos na vida pública, no meu quinto mandato, prefeito de reeleição, com votação sempre crescente, nunca utilizei, eu estou vindo em Belo Horizonte hoje no meu carro, com a minha gasolina, não utilizo o meu celular, não utilizo verba nenhuma para poder, porque o meu entendimento, a gente pensa na nova política, é que nós temos que, se ganha o mandato, seja para vereador, para prefeito, para deputado, é para servir a sociedade, não para ser servido, então eu estou na vida pública para servir, mas confesso a sua excelência, tenho 35 anos de idade, tenho 18 anos na vida pública, eu me sinto, em alguns casos, com dificuldade de tomar algumas decisões, porque vejo um poder judiciário com excesso de poder, com excesso, em todos os sentidos, e que vem dificultando o trabalho nos municípios, então é somente para provocar aqui, mas o intuito nosso, deputado, é parabenizar pelas suas ações, pela sua bandeira, e tenho certeza que, você falou muito bem, eu tenho já os meus deputados, mas torço muito pela sua votação, que eu tenho certeza, deputado, você foi votado em Viçosa, e sua votação, ela vai subir duas, três vezes, mais do que você foi pelas suas ações, lá na cidade, é um deputado que merece continuar aqui, perpetuar aqui, enquanto estiver levantando essa bandeira, que é a bandeira dos nossos animais, que tem aqui a voz, sua voz, que ecoa aqui nos quatro ricões de Minas, em prol dos animais. Então, obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado, prefeito, e, prefeito, já vou deixar aqui o Eloir, meu chefe de gabinete aqui, para poder marcar a minha ida à Viçosa, na segunda-feira de manhã, o senhor vai estar lá? Então, segunda-feira, na parte da manhã, eu já peço ao Eloir para ele reservar, eu estarei na cidade de Viçosa para que a gente possa solucionar essa questão e eu quero corroborar com as palavras do senhor. Hoje, na proteção dos animais, nós temos um braço direito aqui, nós falávamos disso, que é o Ministério Público. E, tanto no judiciário, no Ministério Público, na política, nós temos representantes e representantes, nós temos bons políticos e maus políticos, nós temos bons promotores e maus promotores, nós temos bons juízes e maus juízes, nós temos juízes que trabalham com irregularidade, nós temos juízes que trabalham com seriedade, nós temos prefeitos que trabalham com seriedade, prefeitos que trabalham com irregularidade. E nós temos algumas coisas em comum. Eu aqui não recebo auxílio paletó, não recebo auxílio moradia. Eu acho que algumas coisas nós temos que modificar. Nós estamos em uma situação onde existe um conflito de... Colocam que o país está em crise, que o país está em crise, e as medidas são medidas amargas para a população. Mas, na maioria das vezes, as medidas são amargas somente para a população. A grande maioria das pessoas que detêm poder não quer se sacrificar. Espera aí, não, vamos colocar aqui para o contribuinte. Ele que tem que pagar. Ah, não, eu não, eu sou de uma classe diferenciada. Nós somos a mesma coisa, estamos apenas em função diferente. E esses privilégios que ocorrem hoje em todas as áreas têm que acabar. um vídeo agora, Justiça do Rio. Juízes, tem uma academia somente para os juízes e parentes de juízes, no valor de 4 milhões. Uma academia, para quem quiser utilizar. Então, esses abusos, prefiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que tem muitas coisas que têm que ser preocupadas. Mas existem abusos de todos os lados, e esses abusos têm que ser combatidos. Eu vou passar agora a palavra para as considerações finais aqui à Eliana Malta. A Eliana Malta, você consegue... Quanto tempo você precisa, Eliana Malta? Só para... Rapidinho. Porque eu tenho que sair daqui às 5 horas. Eu, na verdade, teria que sair às 4h30. Aviso o Zé Ricardo, que eu vou passar para ele, vou conversando com ele agora. Mas, prefeito, já faça aqui o compromisso, está lá na segunda-feira. E se o nosso amigo lá, o deputado Roberto Andrade, puder participar, que é um grande colaborador, sempre votou aqui nos projetos relacionados à causa animal, uma pessoa que a gente tem uma grande afinidade, puder participar, vai ser, para mim, uma grande felicidade. Com a palavra, Eliana Malta. Agradecer a oportunidade de estar participando dessa comissão. E esse conceito de saúde única que a Annalise trouxe para a gente é muito importante. Tomara que ele tome corpo e rode a capital mineira e todos os municípios e se expanda ao Brasil. E uma reflexão, gente. Quando se trata de edemia, em que o vetor atinge o humano e atinge o animal, se colocam os dois juntos. Quando se trata de respeito e dignidade, o animal não tem vez, ele não tem lugar. É só para a gente pensar. O planeta foi criado e é utilizado pelos animais humanos e não humanos. É para que a gente viva em harmonia. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliana Malta. Eu quero deixar aqui o nosso reconhecimento e a nossa consideração pelo grande trabalho que a Rock Beach faz na cidade de Belo Horizonte, em região. Fazer agradecimento aqui à Annalise. A Annalise, prefeito, pode ser utilizada pela prefeitura de Viçosa. Na realidade, ela está totalmente sobrecarregada. Mas eu tenho certeza que ela, vendo aí um prefeito com interesse de desenvolver ações que realmente tragam resultados, você pode pedir dentro da agenda da Annalise um tempinho que ela vai à cidade de Viçosa conversar. Eu acho que três horas em conversa com a Annalise, ela pode passar para a prefeitura e ajudar também as entidades lá com sugestões técnicas que sejam viáveis para que a prefeitura possa aplicar. Ela conhece a logística do poder público, a dificuldade financeira do poder público. Então, ela tem conhecimento técnico e sabe passar para a prefeitura o que pode ser feito com pouco recurso que vai trazer resultado para o município. Parabenizar, parabenizar aqui o pessoal da Sovipa. Nós tivemos uma ação muito importante na cidade de Viçosa. E foi para acabar com o sofrimento dos animais que estavam na Universidade Federal de Viçosa. Tive um conflito lá com a reitora naquele momento, mas esse conflito foi necessário para que houvesse um avanço na visão com relação aos animais. E todo conflito gera um avanço. Todo conflito, vem o conflito, acaba com o avanço. E houve avanço na cidade de Viçosa. Então, com o apoio da Sovipa, nós pudemos lá, da prefeitura, tirar aqueles animais de sofrimento. E, prefeito, segunda-feira eu estarei lá, já deixo marcado aqui, para que a gente possa reunir e passar lá a resolver esse problema. Nós tivemos lá o apoio também do promotor de meio ambiente lá nessa solução. Então, tenho certeza que, se houver a necessidade da participação do Ministério Público na solução desse problema, eu posso servir de intermediário nessa solução, porque nós temos um bom contato, um bom relacionamento. Tenho certeza que, com boa vontade, nós vamos resolver esse problema. e Viçosa pode servir de exemplo, como Itabirito e outras cidades que têm desenvolvido boas ações. Já conhece o prefeito, então vai liberar lá. Gente, cumprida a finalidade da reunião, dou por encerrado. Essa aqui é a Aninha, que dá o suporte técnico a gente aqui, explica o que eu tenho que falar e o que eu não tenho que falar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, do prefeito de Viçosa. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.